A cabana na floresta Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que meu amigo Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. O que você quer fazer hoje? O Lucas perguntou. Eu estou completamente entediado. Enquanto eu olhava para ele tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei. Vamos dar uma volta com os quadriciclos? Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou. Beleza. Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta e era no meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. Onde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí. Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro, ela insistiu. Devoramos o café da manhã e fomos para a garagem, onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto dirigíamos pela trilha de terra, notamos que a floresta não tinha muita vida como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo. Ela ia ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na nossa frente. E eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de galho. Você está bem? O Lucas perguntou. Essa foi perto? Está tudo bem comigo, mas você viu o tamanho daquele galho? Eu respondi. O Lucas deu uma risada vendo que eu estava bem. Então, seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo. Eu nunca tinha ido tão longe antes e eu não tinha ideia de onde estávamos indo. Então, vimos uma cabana velha de dois andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente, que tinha desabado, e a porta estava fechada com tábuas de madeira. Vamos lá, Fábio. Vamos dar uma olhada nela? Sei lá, cara. Isso nem parece uma cabana de verdade. Parece mais um cupinzeiro. Que é isso, cara? Vamos lá. A cabana é boa. Vamos dar uma olhada? Meio que a contra gosto, eu concordei. E fomos na direção dela. Entramos pela janela e assim que eu pisei no chão, fiquei surpreso com a firmeza. Apesar de parecer ter mais de cem anos e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. A parte de baixo tinha duas partes. Uma parecia ser a cozinha-sala e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo e os tijolos estavam cheios de limo. Fomos para o outro cômodo e tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora. Só tinha sobrado a parte de cima. O que será que tem lá em cima? O Lucas perguntou com uma certa curiosidade. Sei lá. A minha curiosidade tinha sido atiçada. Vamos dar uma olhada? Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada. E assim que ele subiu, ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado e era difícil respirar. Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás e um buraco escuro na parede. Grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente, ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Não nos movemos imaginando que poderia estar a espreita lá embaixo, em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então, nós dois olhamos para o buraco na parede e, sem uma palavra, apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor. Era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro. O ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava a nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro, ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo, a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então, começamos a ouvir os passos de novo. Só que, dessa vez, eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de baixo. A casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas, então, a casa foi parando de tremer até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora. Eu falei. Vamos sumir daqui? Eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar poeira da minha roupa. Ai, meu Deus. Vamos sair daqui? O Lucas gritou. Ele voou para baixo do buraco. O que foi? Tem alguma coisa lá dentro. Eu vi. O Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu. E eu senti todos os pelos se arrepiarem. Enquanto o terror tomava conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para andar de baixo. E assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem está aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então, uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns dois segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do segundo andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária. Mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira em nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana que tínhamos entrado para ver o que tinha lá dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que existe coisa deixada nessa terra para descobrimos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem ou para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu comigo e com o Lucas naquele dia. Esse é um relato do site Casa Fantasma, enviado pelo Fábio de São Paulo.